Estou ligeiramente assustada, porque acho que de facto vem aí um tsunami. Eu já estou a ver o mar recuar, já sei o que é que aí vem, mas está toda a gente na praia a beber copos e a tocar guitarra. Poucos de nós refletimos sobre o que é que é a nossa pegada digital, porque a nossa identidade digital não morre. Nós vamos morrer, mas a nossa conta de Facebook, se nós não soubermos como é que isto se faz, vai continuar ativa. O trabalho, tal como o conhecemos, desde a pandemia só veio acelerar, isto já estava em curso, mas nunca mais vai ser o mesmo. Mais do que nunca, os mídias teriam a obrigação de educar as massas para aquilo que são as notícias verdadeiras. No Facebook e no Instagram nós sabemos que há uma pura intenção comercial, não é? Se aquilo é feito para gerar lucro, quanto mais pudermos perverter a forma como o algoritmo é feito para gerar lucro, mais eficaz o algoritmo está a ser, em última análise, não é? As perturbações de adição ao digital já estão a integrar, de facto, os modelos médicos, não é? A educação, hoje em dia, é uma educação altamente reprodutora de quem está numa indústria 2.0, pura e dura, de fabricação em massa. Isto faz com que na escola não se ensine a pensar. Tu estás a assistir a uma geração, ou duas já, que não foram ensinadas a pensar. Sempre que massificas um processo, tu perdes qualidade. O jornalismo está a correr para apanhar um comboio que já partiu, já chegou e já está de volta. Esta lógica asiática do Lean, não é? De produzir bem, rápido, está a ser aplicada ao jornalismo. Portanto, isto está a fazer com que o jornalismo deixe de ser o que interessava a ser, que era o quarto poder, efetivamente, aquele que fazia frente. E que punha a descoberta uma série de coisas, o jornalismo abdicou dele para se subjugar à questão industrial. O que eu acho que falta ao jornalismo é perceber que não tem um produto. As notícias não podem ser um produto, são um conhecimento. As pessoas que estão a entrar neste momento na faculdade estão a ser preparadas para empregos que ainda não existem. Tu já não estás a competir com as indústrias do teu país, tu estás a competir com as indústrias do mundo, porque tu globalizaste e porque a terceira revolução industrial é, de facto, o avião. Tens falta de ministros contumantes que queiram fazer uma verdadeira reforma educativa. Como é que a escola não ensina a fazer o IRS? Como é que a escola não te prepara para lidar com os teus impostos? Como é que tu podes ter uma democracia saudável sem educação? Não podes. Obviamente que a democracia está em risco. Isto é visível nos movimentos nacionalistas que tu estás a assistir no mundo todo. A crise negacionista da pandemia é uma clara evidência de que a ciência falhou e a educação falhou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto